Olá, meu nome é Bruna Silva, eu irei falar um pouco sobre a experiência na atividade Periferia em Todos os Cantos, na Pedra do Sal, Lugar e Pertencemento. Bom, essa atividade foi realizada em junho de 2022, ela faz parte do projeto Periferia em Todos os Cantos, que é carinhosamente chamado de Petoque. Esse projeto visa aproximar jovens das comunidades periféricas de Salvador, principalmente de Marechal Rondon e do Alto do Cabrito, a locais que são historicamente segregados. Nessas atividades, as temáticas abordadas são principalmente sobre saúde e seus impactos nas questões das igualdades sociais, por meio da linguagem artística e assim levadas a diversos locais de Salvador. Os objetivos dessa atividade em si foi dialogar os contrastes sociais e de saúde existentes entre essas duas comunidades, tanto a comunidade de Marechal Rondon e do Alto do Cabrito, que são bem próximas, quanto a comunidade da Pedra do Sal, que é localizada em Itapuã, em Salvador. Ela foi feita principalmente através da prática artística desenvolvida pelos jovens do projeto e um dos objetivos principais também é que eles sejam multiplicadores daquilo que apreenderam em uma comunidade diferente da sua, em uma vivência diferente da sua. Então, esse projeto faz parte do Construindo Comunidades Saudáveis, que é uma parceria do UISC da UFBDF Cruz Bahia, assim também como da Associação Emília Machado Bahia, que fica em Marechal Rondon, da Companhia de Teatro L ao Quadrado, que fica no Alto do Cabrito. Essa atividade, ela foi realizada em dois momentos diferentes. Foi feita inicialmente uma oficina de embasamento teórico-científico e, posteriormente, a Feira Agroecológica, que aconteceu na Praça Carlos Bastos, na Praça do Sal em Itapuã, em parceria com o movimento Essa Praça Também é Sua. A oficina de Embasamento Teórico-Científico foi feita com os jovens desse projeto, que também fazem parte do projeto Jovens Inovadores. Foi com embasamento, principalmente, a partir dos conceitos de Milton Santos, de forma, função, estrutura e processo, assim também como conceitos de pertencimento, afetividade, daquilo que constrói um lugar, daquilo que faz deixar de ser um espaço para que, para um grupo social, se transforme em um lugar. As experiências que nos foram relatadas, elas permearam principalmente sobre reflexões, sobre as condições desiguais em que existem diferentes realidades. Nesses debates que aconteceram, eles permearam principalmente temas como o desaparecimento de locais de pertencimento, através principalmente da especulação imobiliária, em como que locais como aquele da Praça Carlos Bastos, eles são, hoje em dia, na cidade de Salvador, raríssimos. E também sobre as situações de especulação imobiliária, com o objetivo de verticalização de áreas costeiras, e como que isso também prejudicial para o meio ambiente, tanto no entorno, como para toda a cidade de Salvador, e assim para outras regiões. As experiências das atividades desenvolvidas pelos jovens, eles permearam principalmente temas como o espaço, o lugar, pertencimento, afetividade e desapropriação, principalmente quando apresentadas as linguagens artísticas. Um dos frutos da oficina foi a poesia Lugar, que foi desenvolvida por Ítalo Vinícius. Depois da oficina, ele produziu essa poesia, que relatava tudo o que tínhamos passado, assim, em uma linguagem artística muito bonita. Foi recitada pela primeira vez na praça, e todos que estavam ali presentes adoraram. A linguagem artística utilizada foi principalmente a dança, a dança afro, e a música, e o canto, além da poesia. Com isso, nós pudemos trazer que foi um espaço muito rico de debate sobre saúde e desigualdade. Trouxe esse desenvolvimento de habilidades, principalmente através do resultado de uma oficina. A troca de experiências foi bem interessante, além do objetivo principal do projeto, que é essa inserção nos espaços que aos jovens não são conhecidos. Esse foi o grupo, principalmente, que participou da atividade. E assim, eu agradeço pela atenção, e para qualquer dúvida, podem entrar em contato. Obrigada. 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 Obrigada.